O dia de hoje começou de uma forma muito especial para toda a nossa equipe do Colégio Dom Bosco. Eles foram recebidos com um belo café da manhã. E aí foram recebidos com muita emoção no nosso auditório que nós preparamos e reservamos para essa manhã do dia de hoje, que vai ser uma manhã incrível, que está acontecendo de uma forma incrível. A abertura do nosso dia oficialmente começou no palco. E subir no palco sempre é uma energia muito contagiante, é muito lindo. Começamos o dia explicando sobre a nossa visão, nossa missão, nossa cultura. Os ideais do Colégio Dom Bosco, eles se unem aos ideais do Grupo Acelerador, que é liderado pelo Marcos Marques, onde o Dom Bosco tem como missão, como propósito, educar com excelência para o mundo melhor. O Grupo Acelerador quer acelerar cada vez mais o Brasil. Então nós, com certeza, juntos, vamos prosperar e fazer dessa sociedade uma sociedade cada vez mais igualitária, uma sociedade melhor, uma sociedade que todos possam prosperar e evoluir. É com grande honra, com muito orgulho, que o meu mentor Marcos Marques, mentor do Grupo Acelerador, está aqui ministrando, nesse momento, uma palestra para todos os nossos colaboradores, proporcionando um maior engajamento com toda a equipe, para que todos possam construir uma experiência ainda mais acolhedora, uma jornada ainda mais de excelência e encantadora para todos os nossos alunos e familiares. Só que de pessoas nobres, de verdade, se dispõem a estudar, a treinar, a desenvolver, a crescer e a fazer acontecer. Depois de uma manhã repleta de conhecimento, estamos agora aqui na hora do almoço, com muito network, muita conversa, muita troca entre todas as equipes, as pessoas confabulando tudo o que estão vivenciando no dia de hoje e já planejando a nossa próxima semana. Iniciando a nossa tarde com o diretor comercial, diretor de receita do Grupo Acelerador, Vinícius Franco. Marcos Marques, como sempre, incendiando toda aqui a galera, trazendo muito conhecimento, falando sobre autodesenvolvimento, performance humana, como se tornar uma pessoa e um profissional extraordinário. Eu posso ter a faca e o queijo aqui, na mão, para te entregar, para te servir, mas se você não tiver fome de aprendizado, não vai funcionar. O dia de hoje, o AceleraDB, com certeza, será um marco na nossa trajetória profissional e pessoal. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui hoje muito mais humanos, profissionais ainda melhores e pessoas extraordinárias. Para quem não veio, só tenho uma coisa para te dizer, você perdeu. Lamento, porque foi muito bom, foi sensacional, foi uma experiência incrível e já estou até ansiosa para o próximo. Se eu fosse resumir o dia de hoje em uma palavra, eu colocaria a importância na palavra autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele eleva a nossa produtividade, nossa vida, nosso encantamento com tudo. Se eu pudesse representar esse evento em uma palavra, seria protagonismo. Estou muito feliz pelo evento de hoje e gratidão do Boca. Boca, 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 Boca